Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixa cair É, sem vacilar É, sem despedir É, é, sou a demonstrar É, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixa cair É, sem vacilar É, é, sem despedir É, é, sou a demonstrar É, é, o que aprendi Eu sou forte dela A pele mais negra que vem e que chega o fato de improvisar Jovem parte inteiro que nunca vacila Entrando na pina querendo conversar Mas não há vida que me improviso Na sério, a cinza não é de brincar Eu estou doido, eu vou Eu faço o peito, eu faço o bicho secar É, sem vacilar É, sem despedir É, é, sou a demonstrar É, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixa cair É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, o que aprendi A dor de repente É, o que aprendi É, o que aprendi É, o que aprendi Chega de repente Não dá pra fugir Na lei do pagode, não dá pra quem pode Não dá pra fugir É, o que aprendi É, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixa cair É, sem vacilar É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, é, sou a demonstrar É, o que aprendi Na periga da bambura Tem de noite, fica aqui É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, é, o que aprendi É, é, o que aprendi O pagode, não dá pra fugir É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, é, sem despedir É, 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 look at me, Tim Cama-me, ó, mamãe, ó, mamãe